Peço aos vereadores que ainda não colocaram presença no painel, que o coloquem por favor. Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a décima sessão ordinária, a ser realizada no dia 9 de junho de 2015, terça-feira. Solicito ao primeiro secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontram-se presentes todos os vereadores com ausência do vereador Sandro Caprino. As correspondências estão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e das indicações. 342 do vereador Marquinhos da Bola sugere ao executivo recapiamento asfáltico na rua Luiz Argentinho, altura do número 161, bairro Alto dos Pinheiros. 343 do vereador Marquinhos da Bola propõe ao executivo recapiamento asfáltico na rua Sibi Piruna, entre os números 377 e 411, bairro Parque das Árvores. 344 do vereador Marquinhos da Bola solicita ao executivo operação tapa-buraco na rua Jasper Bresler, na altura dos números 36 e 400, bairro Bela Vista. 345 do vereador Marquinhos da Bola indica ao executivo operação tapa-buraco na rua Eurico de Godói, na altura do número 386, bairro Vila Nunes. 346 do vereador Dr. João Mota propõe ao executivo alteração parcial da lei 1950 de 20 de dezembro de 1995, a fim de inibir a perturbação do sossego e volume excessivo de som em bares e assemelhados. 347 do vereador Dr. João Mota solicita ao executivo providências junto à Secretaria Municipal de Transportes, a fim de disponibilizar novas linhas de ônibus para atender os bairros Monte Alegre 4 e 5, no período diurno e noturno. 348 do vereador Dr. João Mota sugere ao executivo a limpeza da área pública existente ao lado do número 777, na Avenida dos Imigrantes, Parque da Figueira. 349 do vereador Dr. João Mota indica ao executivo a criação de uma unidade para descarte de entulhos, madeiras, poda de árvores e grandes objetos. 359 do vereador Dr. João Mota propõe ao executivo a criação de incentivo fiscal em apoio às empresas que patrocinarem o ponto para o trabalho com cursos de capacitação aos munícipes. 351 do vereador Dr. João Mota solicita ao executivo a instalação de redutores de velocidade na Avenida Madri, Bairro Cascata. 352 do vereador Dr. João Mota propõe ao executivo realizar uma conferência municipal sobre ruído, vibração, perturbação, sonora. 353 do vereador Dr. João Mota sugere ao executivo estudos visando a instalação de aparelhos desfibrilizador nas unidades escolares de rede municipal de ensino. 354 do vereador Dilcinho Rodrigues sugere ao executivo a manutenção da estrada Servidão no bairro Cascata. 355 do vereador Edilcinho Rodrigues solicita ao executivo a instalação de iluminação nos três últimos postes da rua Cândido Pedro Braga no bairro Bom Retiro. 356 do vereador Gustavo Iatecola propõe ao executivo que retome o projeto da construção da segunda ponte sobre o rio Atibaia. 357 do vereador Gustavo Iatecola sugere ao executivo que crie programa de prevenção e combate às drogas. 358 do vereador Gustavo Iatecola solicita ao executivo reforma na escola municipal de ensino supletivo Médio Vitor Cepinsaques de Souza Silva. 359 do vereador Gustavo Iatecola propõe ao executivo a reestruturação do centro de especialidades de saúde. 360 do vereador Gustavo Iatecola sugere ao executivo a transformar a avenida Severino Beraldo localizada no residencial Marieta de An em via principal. 361 do vereador Zé Coco sugere ao executivo que intervenha junto à empresa CPFL na poda de árvores na rua Eugênio Perissinoto em frente ao número 57 no bairro Jardim dos Calegares. 362 do vereador Zé Coco propõe ao executivo a instalação de acionador sonoro na saída das ambulâncias da base do SAMU. 363 do vereador Zé Coco solicita ao executivo a liberação para abastecimento em período de 24 horas por dia para ambulâncias e viaturas da guarda municipal. 364 do vereador Marquinhos Chiorella propõe ao executivo providências junto à CPFL para troca das lâmpadas apagadas no sistema de iluminação pública da avenida Duque de Caxias no bairro João Aranha. 365 do vereador Flávio Xavier sugere ao executivo a criação de centros típicos e gastronômicos como temáticas regionais em praças, parques e jardins visando a valorização da cultura dos moradores e imigrantes de centros típicos. 366 do vereador Flávio Xavier indica ao executivo que seja criado o Departamento de Reabilitação e Saúde do Servidor Municipal. 367 do vereador Flávio Xavier sugere ao executivo que seja realizado estudo para concessão de incentivos às empresas que contribuírem com as entidades assistenciais do nosso município. 368 do vereador Flávio Xavier propõe ao executivo criação de um parque linear nas áreas públicas e de preservação localizada entre os bairros Parque das Árvores Jequitibás 1 e 2 Jardim Ouro Negro Solidariedade Vila Nunes Jardim Planalto. 369 do vereador Custódio Campos sugere ao executivo elaboração de projeto de lei denominando André Marcolino Santana, rua 14, do bairro Jardim Amélio. 371 do vereador Custódio Campos propõe ao executivo incentivar a participação de servidoras públicas municipais em período gestacional em grupos de gestantes oferecidos pela unidade básica de saúde do município. 371 do vereador Custódio Campos solicita ao executivo promover biblioteca voluntária e itinerante nos postos de trabalho dos servidores públicos municipais. 372 do vereador Custódio Campos sugere ao executivo que o município integre a caravana da inclusão, acessibilidade e cidadania do Estado de São Paulo. 373 do vereador Fábio Valadão sugere ao executivo a construção de uma pista de skate nas proximidades do ginásio de esporte do João Aranha e outra no polo esportivo. 374 do vereador Fábio Valadão solicita ao executivo a implantação de linha de ônibus nas estradas PLN 381, rua do cemitério das Palmeiras. 375 do vereador Fábio Valadão propõe ao executivo melhoras na sinalização horizontal, especialmente faixas de pedestre, próximas ao ponto de ônibus na PLN 248, localizada no bairro Parque da Represa. 376 do vereador Danilo Barros indica ao executivo que determine ao setor competente uma melhor divulgação no DISC-100, com cartazes em escolas do município para auxiliar na denúncia de violência sexual em crianças e adolescentes. 377 do vereador Tigo Irapaz sugere ao executivo através da Secretaria Municipal de Habitação um levantamento urgente e criterioso sobre possíveis irregularidades cometidas por contemplados como casas do residencial Pazete, módulo 3 e residencial Vida Nova, Minha Casa Minha Vida, que estariam alugando ou vendendo os imóveis através dos chamados contratos de gavetas, o que é expressamente proibido pela lei municipal e federal, que querem os dois conjuntos. 378 do vereador Tigo Irapaz propõe ao executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, providências urgentes para zerar o déficit de vagas nas creches municipais. 379 do vereador Tigo Irapaz solicita ao executivo, por meio do setor competente, o levantamento e depois a doação para entidades e associações sem fins lucrativos, do município, dos imóveis, equipamentos, patrimônio público que encontra-se sem utilização. 380 do vereador Tigo Irapaz indica ao executivo, por meio do setor competente, a implantação de uma balcão de informações no complexo rodoviária Shopping para atender munícipes e visitantes. 381 do vereador Ducas Elato propõe ao executivo que seja realizado a substituição e manutenção nos brinquedos de recriação do Parque Zeca Malavase. 382 do vereador Ducas Elato solicita ao executivo que determine ao setor competente a troca das lâmpadas da avenida 1 no bairro Balneário Tropical. 383 do vereador Ducas Elato indica ao executivo a manutenção da cobertura todo do tanque de areia da EMEI Itela Ferro Soldeira, no bairro Monte Alegre 2. 384 do vereador Ducas Elato propõe ao executivo que determine ao setor competente melhorias na iluminação no condomínio Vila Franca, no bairro Betel. Quero agradecer e cumprimentar a presença da senhora Mara Ferrari, secretária da Promoção Social, também do senhor André Bubinic, secretário da Defesa Civil. Agradecer também a presença do senhor Caxambu, ex-vereador desta casa, e do senhor Cícero José Januário, presidente do PT Municipal. A palavra está livre. Os vereadores quiserem fazer uso? Ninguém querendo fazer uso. Vereador Teguila Paz? Boa noite, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, vereadora Ângela, toda a população presente, aqueles que nos assistem pela internet. Bom, gostaria primeiramente de agradecer aqui a presença da secretária Mara Ferrari, frisei a importância na última sessão das lideranças do prefeito aqui nessa casa, para nos estar escutando e passando todas as necessidades hoje da população. primeira informação hoje, passando em cima também da minha indicação, mas também de um tema muito debatido na nossa cidade, a partir do transporte, transporte público, transporte escolar, transporte universitário. semana passada, segunda-feira, estive seis horas da manhã ali na saída do transporte universitário e pude presenciar o ônibus da empresa Novo Horizonte, sem combustível, para levar os universitários para a faculdade. Tirei foto do pneu careca e o ônibus fora do ano, compatível para o transporte. A área de transporte é um tema que eu trabalhei durante sete anos e onde eu domino muito bem. No mesmo dia, acompanhei um ônibus da empresa Smiley, fazendo a linha pelo centro e indo até o Bom Retiro, e a parte da contaminação hoje ambiental daquele carro estava absurda. Fumaça totalmente preta. Eu fui pesquisar a placa do veículo e mais um carro fora do ano para que está em contrato, para que pudesse estar transportando as crianças do transporte escolar. Levei todas as informações ao secretário. A situação da Novo Horizonte, a Novo Horizonte se compromete, após as férias agora, de estar trocando. Eu fiz a representação. A empresa foi informada. É complicado a gente da administração, porque a cidade deveria estar tomando as iniciativas mais firmes, impactantes. porque eu não vejo nenhum ônibus na Novo Horizonte que transporta os funcionários da Replan sendo transportado com ônibus fora do ano ou com ônibus velho. E os nossos estudantes estão sendo transportados sem combustível e também com o pneu careca. Além do transporte, nós fazemos nossas críticas, mas também tenho muito a agradecer, como eu fiz semana passada, na última sessão ao secretário de transportes, uma batalha minha desde o início do meu mandato. Eu fiz duas pesquisas dentro da Facp, Faculdade de Paulínia. Era a única faculdade que não era atendida pelo município com o transporte. E após as férias agora de julho, os alunos, os universitários que vão para a Facp começarão a ser atendidos. Então, das mesmas críticas que fazemos, também temos que parabenizar e agradecer a boa vontade e a competência da Secretaria de Transportes de estar resolvendo essa problemática. Na última sexta-feira, eu saí desta casa por volta das cinco horas, e eram sete horas da noite. Me tocou o telefone, pessoas querendo saber por que estava demorando mais de uma hora para chegar à região do Joaranha. Eu também, numa conversa, eu acho que... Eu fiz uma comissão aqui no ano passado, a Comissão de Mobilidade Urbana, e eu venho, através desta, pedir o apoio do nosso líder de governo para se fazer, eu acho que ele já está fazendo aqui, temos a população que está aqui presente, aqui eles estão pela internet, para se fazer uma reunião em conjunto entre esta casa, de fazer um convite ao secretário de obras, secretário de transportes, para vir conversar com os nossos vereadores, para que possamos dar resposta à população. Acho que alguns dos novos colegas moram depois da ponte, conhecida assim, eu sou um deles, e somos muitos cobrados. Faz pouco tempo que a administração está aí, tem muitos ganhos, um deles é a... Já em menos de três meses já conseguimos hoje a recapiação dos buracos da sociedade. Então, acho que a administração competente tem que ser cobrada, e eu acredito que o nosso secretário de obras, que é uma pessoa maravilhosa e competente, mais uma vez ele dará a cara a tapa aqui para os vereadores, e mostrará para a população aqui as iniciativas para resolver essa problemática hoje que atinge a nossa região da cidade. Para finalizar, eu gostaria de comunicar aqui aos novos colegas um pedido também pela comissão de habitação, muito questionada aqui o ano passado, depois da polêmica das casas do Pazete, as casas do Vida Nova. Saiu semana passada, e vai ser homologada agora, a contratação da empresa de auditoria para subsidiar a comissão de habitação. Então, vamos dar iniciativa a todo o levantamento de tudo que há de errado, de tanto do Vida Nova quanto do Pazete. Então, estão aqui os colegas, as informações sobre a contratação de empresa para nos ajudar a tentar levantar toda essa obscuridão que teve durante a gestão do antigo secretário de habitação. Muito obrigado, presidente. Doutor Osbonati. Vereador Flávio Xavier. Boa noite, senhor presidente. Marquinhos Fiorella, o qual cumprimento os demais vereadores e autoridades. Em nome da minha amiga e companheira vereadora Ângela Duarte, cumprimento todas as mulheres. Em nome do meu amigo Alexandre dos Reis, cumprimento todos os homens e os demais presentes. Também estendo os cumprimentos aos que nos assistem pela internet. Presidente, estarei relatando alguns ocorridos, principalmente de ontem para cá, que me chamaram bastante atenção. O primeiro caso é na Avenida José Paulino, o problema é na calçada pública. A área entre a Igreja São Bento e o Banco Bradesco, onde uma senhora acabou caindo, devido à calçada está irregular naquela região. Sabemos que aquele trecho ali, no passado, foi desapropriado e está aguardando a decisão da Justiça para se resolver o que vai fazer naquela localidade. Mas, de fato, a calçada está bastante danificada, que eu acho, pedi ao meu nobre colega Valadão, líder de governo, para cobrar do setor competente lá junto ao prefeito, o conserto daquela parte da calçada lá com urgência, para que não aconteça outra fatalidade parecida. Também ocorreu no São José ontem que um ônibus de transporte coletivo acabou soltando o vidro traseiro e o mesmo estava, assim, cheio de usuários e ficou bastante tenso a região lá do pessoal em pânico. Então, pedimos também para o setor de fiscalização do transporte público para dar uma avaliada nas condições dos ônibus do nosso município. E também, hoje, passou no jornal da IPTV morador do bairro São José reclamando sobre a quantidade de buraco lá no bairro. E é sabido que a empresa Ingepe já ganhou a concorrência pública e tem feito o tapa-buraco e recapiamento de asfalto na cidade. Porém, ele tem dado, assim, uma prioridade para o bairro Bom Retiro com intenção de ir para os outros bairros. Já tem mais de duas semanas que eles estão trabalhando dessa forma. Mas, assim, existem outros bairros também que estão com problema, além de São José, o Boneário Tropical, Serra Azul, São Luís, Patropia, Alto dos Pinheiros, enfim. Vários outros pontos também, ali perto do balão do Fantanário. Então, eu gostaria de pedir também para o líder de governo que converse ao setor competente que, de repente, essa empresa que ganhou a concorrência, a mesma, coloque a segunda equipe para dar uma agilizada nesse tapa-buraco, ou até mesmo uma terceira, e após dar um geral na cidade, daí fica só com a equipe para fazer a manutenção. Também gostaria de pedir agora o apoio a todos os demais companheiros para que a gente faça um esforço, de uma maneira, para a gente tentar ajudar os nossos munícipes a conseguir empregos na nossa cidade. Por quê? Segundo informação, tem seis empresas que estão prestando serviço ou estão com contrato dentro da Petrobras. Tem a Nipran Engenharia Serviço, a Potencial Engenharia Serviço, Manserve Engenharia Serviço, Estrutural Engenharia Serviço, NM Engenharia Serviço e Elas Engenharia Serviço. Porém, pelo levantamento, a maior parte dos funcionários que elas estão contratando são de cidades e círculos vizinhas e não estão dando prioridade para a mão de obra do nosso município. Então, gostaria de pedir o apoio aos demais vereadores e ao Executivo que a gente dê uma cobrada nessas empresas para que elas deem atenção aos nossos munícipes. Afinal, elas estão prestando serviço dentro do nosso município, na Petrobras. E, para finalizar, gostaria de estender, externar meus votos de pesares aos familiares e amigos do senhor Paulo Petrobon, que faleceu nessa semana que passou. Peço a Deus que dê força aos seus e que o mesmo descanse em paz. Infelizmente, perdemos um dos grandes professores da política de nossa cidade. Era isso que eu tinha por um momento. Uma boa noite a todos. Obrigado. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, funcionários e funcionárias da casa, pessoas que nos assistem pela internet. Quero saudar aqui também o presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Miguel Samuel. Saudar o presidente Cícero do PT. Parabenizar o PT, que além de todos os ataques que tem sofrido nos últimos meses, apresentou, foi o partido que mais apresentou o número de novas filiações nos primeiros meses de 2015, em torno de 17 mil filiados em todo o Brasil, e aqui em Paulínia também tivemos novas filiações. Então, é um partido que agrega, que representa a expectativa de milhões de brasileiros, principalmente da juventude. E aqui em Paulínia tivemos novas filiações também, contribuindo para essa quantidade de filiações em todo o Brasil. Então, parabenizar o Cícero e todo o PT. Gostaria, senhor presidente, de falar algumas coisas que nós aqui, enquanto vereadores, temos trabalhado, em especial com o meu colega vereador Danilo Barros. Na última quarta-feira, dia 13, estivemos na Assembleia Legislativa, no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. Então, a Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo, reproduzindo uma iniciativa aqui, adotada já no Congresso Nacional, que manteve a sua frente parlamentar em defesa da Petrobras, aqui no Estado de São Paulo, quase 40 deputados de 14 partidos políticos, dos mais variadas vertentes. Inclusive, desses partidos políticos, nós temos aqui, com representação aqui na Câmara de Vereadores, o PCdoB, o PT, o PP, o PSB, o PPS e o PRB. São os partidos que, junto com os outros formando 14, formam a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras no Estado de São Paulo. E a ideia é que possamos aqui, na nossa região metropolitana, convidar as outras câmaras municipais, uma vez que temos aqui, em Paulínia, uma grande refinaria, e que os vereadores paulinenses possam fazer esse debate, inclusive porque os seus partidos já estão alinhados na defesa da Petrobras, que a gente constitua aqui uma Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras também. Eu acho que os vereadores paulinenses poderiam sair à frente. A Petrobras é uma empresa que tem contribuído muito com a riqueza do Brasil e com a riqueza de Paulínia, Paulínia, hoje representando em torno de 85% a 90% de toda a arrecadação do município. Então, quando a Petrobras vai bem, Paulínia tem uma boa arrecadação. Quando a Petrobras não está bem, Paulínia não tem apresentado boas arrecadações. Então, é importante que a gente torça que a Petrobras esteja bem, que a gente consiga separar os aspectos dos desvios, da corrupção que realmente aconteceu, que essas pessoas sejam condenadas, que essas pessoas sejam julgadas e condenadas, mas a Petrobras é uma empresa que tem que estar acima dessas disputas políticas que têm acontecido também, e dos interesses do grande capital que quer a sua privatização, que quer a entrega para as grandes multinacionais. Então, a gente tem que estar atento. Uma coisa é combater a corrupção, e isso nós temos que fazê-lo. Outra coisa é defender a Petrobras, que é o grande patrimônio do povo brasileiro, construído com suor, com lágrima, com grande esforço, muito trabalho de milhões de brasileiros que se empenharam aqui. Hoje, a Petrobras emprega 800 mil trabalhadores em todo o Brasil, e que esse patrimônio seja defendido por todos os trabalhadores e pela Câmara Vereadores de Paulínia, que tem aqui uma grande refinaria e que tem contribuído com a nossa riqueza. Outro aspecto que eu, então, senhor presidente, gostaria de contar aí, vereador Fiorella, e também com o Sanda, depois gostaria de tratar, que a gente pudesse fazer aqui a exemplo do que aconteceu em São Paulo. E lá em São Paulo a iniciativa foi do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, à frente à deputada Leci Brandão. Creio que o vereador Danilo também fale sobre esse assunto. Mas a Leci Brandão tomou a iniciativa de fazer essa frente parlamentar. Então, que nós pudéssemos aqui, e a Leci Brandão se dispôs a vir aqui em Paulínia para conversar conosco, fazer uma atividade aqui, que a gente pudesse fazer o lançamento aqui da frente parlamentar, contando aqui com a Câmara de Paulínia. Gostaria de falar da reunião que estive ontem na Associação Assistencial Rainha do Engenho. As entidades assistenciais paulinenses passam por grandes dificuldades no aspecto da sua sustentação, e agora esse desafio frente à nova legislação, que é a lei do fomento. E é importante que a Câmara de Vereadores esteja acompanhando esse debate. Talvez haja necessidade de uma adaptação para uma legislação local para enquadrar na lei federal. E quinta-feira, às 15h30, eu convidei as assistentes sociais responsáveis pela Rainha do Engenho para que viesse aqui conversar, para que venha aqui conversar com os vereadores aqui na Câmara, e gostaria de contar com a presença dos nobres colegas. Quero, senhor presidente, para finalizar aqui, falar da minha indicação de número 372, que sugere ao executivo e aproveitar aqui a presença da nobre secretária Mara Ferrari, que Paulínia possa integrar a Caravana da Inclusão e Acessibilidade e Cidadania do Estado de São Paulo. A iniciativa da Caravana da Inclusão é fruto da reivindicação da sociedade e tem como objetivo articular e desenvolver ações e políticas públicas voltadas à população com deficiência, por meio de parcerias com outras secretarias de Estado, órgãos públicos dos três poderes, empresas e instituições em âmbito federal, estadual e municipal. Dezenas de cidades já contam com um órgão especializado e focado nestas questões, endereçando as demandas da população, articulando com as demais pastas da gestão municipal e formando uma rede de interlocução direta com a Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, gostaria de contar com o empenho do governo, também com a sociedade civil aqui na presença do Samuel Miguel. Boa noite, obrigado pela atenção. Doutor Gustavo ia ter cola com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite às autoridades presentes. Boa noite ao público presente. E boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Presidente, eu gostaria de falar aqui e dar os parabéns à polícia. Não sei se é de conhecimento de todos, mas no dia 4 da semana passada houve uma operação entre a Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal e foi prendido três traficantes no Residencial São José. Nesta operação foram pegos 2 kg de cocaína, 1,7 kg de crack e 20 kg de maconha. Então, eu gostaria de parabenizar a Polícia Civil em nome do delegado Dr. Marcos Antônio e o chefe do setor de investigações gerais, o João Melchior. E também a Guarda Municipal dar os parabéns ao nosso secretário de Segurança Pública, o Fábio Feldman, e o inspetor de área, o Mendes. Seria importante aí frisar que essa parceria entre as polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e também a Guarda Municipal é importante e tem dado certo na prevenção contra a questão do tráfico. E isso veio de encontro, presidente, com a minha indicação, número 357 de hoje, que sugere ao Executivo a criação de um programa tanto de prevenção quanto de combate às drogas. Então, é importante dizer, presidente, que ao longo dos anos o Brasil vem aumentando e muito o consumo das drogas ilícitas, principalmente com a questão do crack, que é uma droga que tem uma potente questão de dependência e é uma droga barata. E existe, pelos estudos, que 31% da população brasileira tem preocupação com relação às drogas. Porque todo mundo sabe que quando tem uma família que tem problema com droga, tanto ele se destrói enquanto ele destrói a família também. Um lar é destruído, geralmente, junto com o dependente. Então, é de grande importância, presidente, que nós façamos um programa realmente eficaz, onde a gente faça na questão da prevenção com um grupo na área da saúde multidisciplinar, com médicos, psicólogos, e que faça um bom trabalho para poder resgatar os dependentes químicos. e, além disso, uma polícia cada vez mais atuante para que consiga combater o tráfico das drogas. Isso é muito importante, presidente, para a gente conseguir diminuir o que a gente chama hoje de essa epidemia que tanto destrói a nossa sociedade. Presidente, além disso, gostaria de falar aqui o que o nosso colega Tigila falou aí, questão que o pessoal teve trabalho para passar a ponte lá do João Aranha, e hoje este vereador também colocou uma indicação propondo a retomada da construção da segunda ponte sobre o rio Atibaia. Além de pedir, presidente, essa retomada da construção da ponte sobre o rio Atibaia, a segunda ponte, e a segunda ponte, há quase dois anos atrás eu entrei com uma representação pública pedindo que a Rota das Bandeiras, junto com a Artesp, faça um retorno mais próximo ao pedágio. Com isso a população teria acesso ao bairro João Aranha, naquela região. Tanto é que passando a ponte daqui para lá, para quem vai em sentido o pedágio, Paulina Cosmópolis, já existe aquele viaduto ali, que aquele viaduto se transformasse em mão dupla, e as pessoas poderiam estar entrando no bairro, e além de estar entrando no bairro ali, poderiam fazer o retorno também em relação ao pedágio. Porque é um absurdo, porque eu fiz um estudo na época, a maioria dos retornos antes do pedágio é em torno de um até dois quilômetros do pedágio. E o nosso pedágio, o retorno, ele está a sete quilômetros e meio do pedágio. Ou seja, o trevo de Paulina é o retorno do pedágio. Então é absurdo você ter um retorno a sete quilômetros e meio do pedágio. Isso não existe, pelo que eu vi até lá, se tiver algum local que o pessoal me fale, mas pelo estudo que eu fiz, não existe nenhum retorno tão longo do pedágio igual o nosso. Então, com certeza, um retorno mais próximo do pedágio ajudaria a população que trabalhasse fora do nosso município não ter que entrar no município, atravessar a ponte para chegar do outro lado, já ficaria por fora da rodovia, facilitaria, ajudaria muito na questão da ponte lá, que hoje não suporta mais o trânsito de Paulina. Gostaria também de dizer, presidente, que no dia 5 agora, no mês de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Gostaria de mandar um alerta para as pessoas, tem alguns que já estão mais preocupados com a questão da água, mas dizer que a questão da água ainda é bastante preocupante, que as pessoas economizem água e que as autoridades continuem fazendo o trabalho delas em questão de tentar minimizar o impacto da falta de água e, principalmente, cuidar das nossas nascentes, cuidar dos nossos rios e evitar o desmatamento, principalmente nas margens dos nossos rios. e finalizo aí, deixando um pesar aí a família Petrobon, pelo falecimento do seu Paulo Petrobon, e que Deus possa confortar a família, que realmente vai ser uma perda para o nosso município, uma pessoa que muito fez pela nossa cidade. É o que tenho por hora. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Danilo Barros. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, ao público aqui presente, ao público que nos assiste pela internet, às autoridades também aqui constituídas. Desejo a todos uma boa noite. Bem sintetizado pelo vereador custódio, toda a ação aí da deputada Alessi Brandão, juntamente com alguns deputados de vários outros partidos, inclusive do PT, que se reuniram na Assembleia semana passada nessa frente parlamentar em defesa da Petrobras. e nós conseguimos ali, com algumas autoridades representativas da área do petróleo, enfim, levar as nossas indagações aqui da nossa cidade de Paulínia, e conseguimos falar com a deputada Alessi de pedir que Paulínia fosse rota dessa frente parlamentar, e ela se mostrou muito solista, estamos trabalhando para trazer essa frente para Paulínia, porque nós sabemos que Paulínia é a maior refinaria aqui do Brasil, e então fomos diretamente impactados por toda essa confusão que houve envolvendo o nome da Petrobras. E nós temos que defender a Petrobras e defender também os trabalhadores. Nós vemos aqui bastante vereador que propõe ações em defesa dos trabalhadores. Tiguila, o vereador Flávio Xavier, hoje pontuou algumas empresas, Niplan, Potencial, enfim. E, de fato, nós temos que tomar cuidado, porque estão querendo punir as empresas. No meu ponto de vista, as empresas não podem ser punidas. Você vê a Petrobras no Rio de Janeiro, que já foi gasto em milhões, está parada já há dias, as empresas estão sendo punidas, e eu pergunto que culpa que tem ali o pedreiro, ou que culpa tem ali o armador, que está hoje parado, desempregado, por causa dessa situação toda. Então, devemos fazer essa discussão em todas as cidades onde tem refinaria, em todas as cidades onde tem a Petrobras, e envolver os parlamentares. Foi muito produtivo. O custódio pôde fazer uma síntese, um resumo completo, e trazer para a nossa cidade. Acredito que, em um prazo de um mês, se tudo der certo, conseguimos trazer essa frente para cá, com dados, com fichas técnicas, para que possa ampliar o nosso conhecimento, para que, no nosso rol, com a nossa autoridade, onde chega, a gente consiga defender a Petrobras. E também, só comentando sobre o que foi pontuado aqui já pelos vereadores que me antecederam, e analisando aí a pauta da sessão, quase todas elas, quase toda ela vem falando da mobilidade urbana, e o Tiguila sugeriu a vinda do secretário, ou a conversa com o secretário. Eu acho interessante também, porque, pelo menos, nós conseguimos entender os prazos, nós sabemos que existem prazos, cronogramas, sabemos que a administração tem se proposto em querer fazer mudanças na mobilidade urbana, mas devemos, como vereadores, saber dos prazos para passar para a população, como no caso das lombadas eletrônicas ou as lombosfaixas na frente de algumas igrejas, é o ponto de referência que eu consegui entregar, falar, mas, por exemplo, na avenida João de Souza Filho, ali está alocado uma creche, uma igreja, outras lanchonetes ali, e o trânsito é muito intenso naquela região, não só ali também, mas perto da igreja do Nazareno, que tem a rotatória que vai para o Morro Alto, Parque das Árvores, Jardim Leonor, também muitos acidentes, nós precisamos colocar ali algum redutor de velocidade, colocar as lombadas eletrônicas ou as lombosfaixas, onde for possível ser colocadas, e faço coro aqui com os vereadores que possamos identificar em que momento está do processo para que a população se tranquilize, para que eles entendam que ou está sendo licitado, orçado, enfim. Mas esse é o meu desejo também, e saber os prazos. Então, presidente, por hora, são essas as minhas palavras. Quero cumprimentar aqui todo o diretório do PCdoB em nome do Aguinaldo, Aguinaldinho, que está ali. Então, cumprimento todos vocês do PCdoB. Boa noite. Tigo, eu apenas gostaria de finalizar, que eu já passo para os outros vereadores. Bom, presidente. Só para finalizar aqui, as palavras do vereador Gustavo Atecola e o Flávio Xavier. Eu, há 20 dias atrás, vereadores, a população, eu fui até São Paulo e protocolei uma solicitação ao secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, o ex-deputado, deputado Duarte Nogueira, solicitando que ele intervenha junto à Rota das Bandeiras para que consigamos a liberação para o retorno aqui próximo à ponte Chamas do Progresso, de frente ali à seta. Como a Rota das Bandeiras, o meu pedido em cima do que a Rota das Bandeiras ela é obrigada a construir uma ponte que ligue. Todas as empresas, as detentoras, elas são obrigadas a fazer as vicinais, as marginais próximas às rodovias. E como ela ainda não fez, nessa solicitação eu faço o pedido para que até que ela construa a ponte e também faça a vicinal que ligue toda a rodovia da SP332, aqui que faz parte dentro de Paulínia, é que ela libere o retorno naquela região. Ainda não tive resposta, mas eu fiz a solicitação para que o deputado e o secretário de Transportes venham e ajude toda a maior região de Paulínia, que é a região norte. e sobre uma situação que nós estávamos analisando, que o vereador comentou, sobre a parte da quantidade de empresas hoje que detêm uma média hoje só de manutenção da mais de 2 mil funcionários, isso é uma briga antiga nossa aqui, nossa minha, do Gustório e do Dr. João Mota, que é a parte da empregabilidade da refinaria. E eu gostaria de parabenizar aqui a Sinara. Ela não é secretária, mas é uma pessoa que está lá como diretora, mas vem fazendo o papel de secretário e trabalhando muito na Secretaria de Indústria e Comércio. É uma pessoa que eu fiz visita a algumas empresas e eu vi que ela esteve presente e está pedindo às empresas para que elas absorvam a mão de obra local. Então, estamos voltando ao Emprega Paulínia, mas, enquanto isso, acho que tem que ter mais iniciativa também da administração, tem que ter essa reunião, a comissão, criar a comissão municipal para que a empregabilidade e o dinheiro gire dentro da nossa cidade, que os funcionários sejam dentro da nossa cidade, para que eles possam gastar no comércio local e não que esse dinheiro, que os trabalhadores sejam de outra cidade. Então, vereador, acho que é uma briga já antiga nossa aqui. Fomos mais além, buscando até o Ministério Público do Trabalho, mas o momento, infelizmente, é de aguardar. Obrigado, presidente. Boa noite. Com a palavra, o vereador Dr. Fábio Valadão. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, lideranças políticas, guarda municipal, vejo secretários de governo e também funcionários da Prefeitura Municipal, funcionários da Câmara, enfim. Boa noite. Abro a noite de hoje dando aqui as minhas mais sinceras condolências, como já foi falado por outros colegas aqui, a família Pietro Bom, pela partida do Paulo, história impecável na nossa cidade, bastante conhecida especialmente no setor político. Então, que a família encontre o amparo necessário e o que Paulo também siga a jornada dele em outro plano a partir de agora. Senhor presidente, estava ouvindo os colegas e mesmo antes da sessão, os pontos principais, na minha concepção, que foram levantados até então, se referem ao problema crônico que deixa todos nós vereadores e grande parte da nossa população apreensivos, que é a questão da ponte do João Aranha, que já foi dito anteriormente. Dito também em sessões anteriores e repetidas também nessa sessão, a questão da revitalização da área central. E também me foi levantada algumas situações sobre a operação do tapa-buraco, especialmente quando a operação do tapa-buraco vai chegar no bairro São José. Então, conforme pedido para os colegas vereadores, até no início estava tentando localizar, consegui falar diretamente com o secretário, e ele está absolutamente à nossa disposição para poder tirar todas as dúvidas que se referem, não apenas a esses três tópicos, mas, eventualmente, outras dúvidas que os colegas vereadores venham a ter. Então, eu convido todos os colegas, já fiz a checagem com a presidência da possibilidade, para uma reunião na quinta-feira, às 10 horas da manhã, dos colegas vereadores que estiverem aptos e que seja possível comparecer, juntamente com o secretário de obras, para que a gente possa discutir não apenas esses assuntos, mas outros assuntos pertinentes à pasta dele aí, que diz respeito ao nosso município. Gostaria também de falar de um assunto que o companheiro Tiguila colocou, que é a questão da empregabilidade. Já foi dito uma série de vezes aqui, não apenas por mim, para outros colegas, e eu não sei dos outros colegas, mas no meu gabinete continua havendo uma procura muito acentuada de pessoas que não têm colocação no mercado de trabalho. A gente, na verdade, estava um pouco órfão desse trabalho, mas eu fiquei muito satisfeito com uma reunião que fiz com o secretário Hércules, secretário de Indústria e Comércio. Então, hoje, a questão do Emprega Paulínia faz parte da Secretaria da Indústria e Comércio, já iniciou lá os trabalhos novamente, então já deixou claro aqui, aproveitando para passar a informação, não apenas para os colegas vereadores, para toda a população presente e que acompanha a gente na internet, que o Emprega Paulínia agora atende lá no Paço Municipal, no Parque Brasil 500, todos os dias, das 8 às 17 horas, lá na própria Secretaria da Indústria e Comércio. Então, eu acho que é um amparo aí que a gente vai ter determinante na busca desse problema que assola não apenas a sociedade de Paulínia, mas me parece que todo o país. E é muito bacana, porque eu também havia ouvido, como o Pedro Tigula colocou, da visita da Sinara, aproveito também para externar aqui um abraço, de que eles estão absolutamente empenhados para fazer visita nas empresas, nas indústrias da cidade, mesmo nos pequenos comércios, para que venha facilitar essa questão da empregabilidade. No passado recente, essa atribuição acabou caindo muito nos ombros aqui dos colegas vereadores, mesmo que não seja uma atribuição específica da Câmara Municipal e nem dos vereadores, mas me parece que agora existe toda uma política de governo técnica e detalhada para poder fazer do Emprega Paulínia um projeto em excelência na colocação da nossa população no mercado de trabalho. Então, por hora, é isso, senhor presidente. Então, só retomando, convidando a todos os vereadores, e aí, se tiverem interessados, a gente avisa depois a participar, então, dessa reunião com o secretário de Obras, o doutor Marcelo, na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Com a palavra, o vereador doutor João Mota. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, população presente, população que nos acompanha pela internet, autoridades, funcionários, militantes partidários. Saúdo na pessoa do Cícero, presidente do Partido dos Trabalhadores, demais militantes do PT, sempre presentes, sempre atuantes aqui, prestigiando os trabalhos dessa casa. Obrigado pela presença. Eu queria não ser repetitivo, mas fazer eco aos colegas da importância da questão do transporte e da mobilidade urbana. A população clama por uma solução, principalmente, nos deparamos no horário do rush, a cidade fica intransitável, principalmente entre Centro e João Aranha. Essa questão da alça de acesso ali, próximo a vapor e companhia, parece uma questão tão fácil de ser resolvida, e as autoridades, Artesp, etc., parecem continuarem inertes, porque, na verdade, a população não quer fugir do pedágio, só quer ter o direito de ir e vir, que é um direito constitucional respeitado. E eu acho que é muito oportuno e interessante que todos nós cobremos soluções dessas autoridades, como o vereador Tiguila comentou, que esteve em São Paulo, isso é importante, e cada um de nós tem que endereçar seus esforços para corrigir e tentar solucionar um pouco desse problema. Queria deixar também consignado uma data agora, dia 12 de junho. No dia 12 de junho, queria ressaltar que nós comemoramos não só a padroeira da cidade, não só o Dia dos Amorados, mas também dizer que é o dia internacional e nacional de combate ao trabalho infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente já veio, no ano de 1990, proibindo o trabalho infantil, e a nossa sociedade, independente das leis impositivas, tem que ter na cultura a proibição do trabalho infantil, porque criança tem que brincar, tem que estudar, criança não é para trabalhar, o trabalho é para nós adultos. Então, só consignando que no dia 12 de junho é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Por final, fazendo eco as palavras do vereador companheiro Custódio Campos, saúdo o companheiro Miguel Samuel pela eleição na função de presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Por enquanto é só, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Edilcinho Rodrigues. Boa noite, presidente Fiorella. Boa noite, vereadores. Cumprimentar os secretários André Bubinique e Mara Ferrari. Comentar a imprensa em nome da Val, do Jornal Notícias, e a população presente em nome do André Semensato, que mora no residencial Pazete e vem questionando firmemente com relação à ponte sobre o Jatibaia, assunto que eu vou iniciar falando. Então, sobre o retorno, que é em frente ao Poço Planalto, na rodovia Zeferino Vaz, estive presente em várias reuniões, antes até de instalar o pedágio, com a Rota das Bandeiras, com a Artesp, em São Paulo, com a presença de deputados. O Carlos Sampaio foi um dos deputados presentes, se eu não me engano, a Célia Leão, e tinha mais alguns deputados do PSDB tratando sobre esse assunto. Infelizmente, não conseguimos, na época, convencer a Rota das Bandeiras a abrir esse retorno para que a cidade possa acessar os bairros do João Aranha, adjacente por aquela ponte. Fico triste com essas decisões, até porque aquela ponte foi construída com dinheiro do município. E acho que é injusto as pessoas não terem um acesso pela rodovia aos bairros que justamente interligam o bairro de Pauline a outro, que é o bairro Cascata ao bairro Bonfim. Infelizmente, não foi possível. Várias tentativas já foram feitas aqui na Câmara. Eu fiz requerimento às outras bandeiras depois como vereador. O Dr. Gustavo Atecola entrou com um pedido no Ministério Público para a abertura desse retorno. Até o momento, também, não houve nenhuma solução. E acho que os moradores também deveriam entrar no Ministério Público através da associação e de outros órgãos, pedindo essa abertura, que somente dessa forma, através da Justiça, que acho que nós vamos conseguir abrir esse retorno e nós estamos à disposição para qualquer coisa que precisar e pudermos ajudar. Com relação ao ponto sobre o Etibaia, acho que foi um assunto debatido aqui por todos, é uma vontade de todos os vereadores. A obra de licitação, a obra já estava licitada, infelizmente não deu sequência e acabou perdendo a licitação. e agora inicia-se uma nova licitação do zero. E é uma coisa que passar por todos esses processos novamente demanda tempo e demanda ações judiciais que sempre têm as empresas que acabam entrando para tentar barrar a licitação e atrasar. Mas essa Câmara não tem deixado de debater o assunto. Inclusive, o convite à associação e quem mais quiser participar, por indicação do Danilo Barros, vai estar tendo o Fórum 2014 e o vereador Marquinhos Fiorella vai presidir uma comissão que vai tratar sobre mobilidade urbana e conversando com ele, um dos assuntos que ele tem preocupação e que vai ser bastante discutido é justamente esse acesso, a construção dessa ponte aí do João Aranha. Então, fica aí o convite aos vereadores procurarem a comissão no momento do Fórum para estar se inscrevendo e estar participando dos debates que vai ser muito importante. Eu também, com relação ao tapa-buraco aí, o que o Flávio Xavier citou, realmente a cidade tem muitos problemas, precisamos... vários bairros necessitando tapa-buracos, mas eu fico satisfeito aí depois de dois anos sem tapa-buraco a gente está discutindo qual bairro vai ser primeiro, qual bairro vai ser segundo. Então, é satisfatório que o serviço esteja sendo feito, independente de quem vai ser o primeiro ou segundo, acredito aí que em dois ou três meses todos os bairros serão atingidos. E eu acho que um dos maiores, dos problemas crônicos que Paulina tem nesse sentido é o bairro Alto dos Pinheiros, que sempre o asfalto lá parece que se desfaz. Então, também depois fazer uma indicação à secretária de obras que dê uma atenção e veja o que acontece lá para resolver o problema de uma vez por todas. Um assunto que tem sido bastante questionado no gabinete, e eu acho que merece uma atenção, várias cidades já fizeram, eu já fiz indicação, já fiz requerimento, é a questão do som alto. O bairro São José, o bairro Parque da Represa, sofre com os sons altos nos carros que colocam os alto-falantes todos abertos com porta-mala e aquele som infernal, dia e noite tocando, incomodando a vizinhança. E a cidade de Campinas, várias cidades da região, já fizeram uma lei que eles chamam de Lei do Pancadão, que cria normas e procedimentos para atuar as pessoas que ultrapassam os limites estabelecidos, e incomodam a vizinhança, que na legislação atual não tem. Então, o pessoal se queixa que liga na Guarda Municipal, que liga na Polícia Militar, e eles não fazem nada, mas, realmente, eles ficam impossibilitados por não haver uma lei no município que regulamenta esse assunto. Então, fica aí o meu pedido ao líder de governo, que também já deu a resposta muito rápida da questão do secretário de obras. Parabéns, Valadão, é assim que tem que ser mesmo. E tenho certeza que, se o secretário está disposto a atender também, é porque está disposto a ajudar a resolver. Então, o mesmo pedido fica para a gente ver se consegue caminhar com essa lei, com esse projeto de lei que precisa vir do Executivo para estar dando solução a essa situação que tem incomodado em vários lugares da cidade. Aproveitar, secretária Mara, essa questão das subvenções das entidades sociais, tem mudado a legislação, já mudou o ano passado, mudou novamente para esse ano, a partir do segundo semestre, parece que é uma legislação totalmente diferente. Então, eu sei que tem sido feito um trabalho intensivo nesse sentido, mas tentar fazer um curso, tentar fazer um trabalho mais focado para orientar as entidades para que elas possam buscar essa subvenção e que possam estar se regularizando perante a legislação para serem atendidas com esse benefício. Porque nós temos entidades importantes no município, algumas já foram fechadas, outras preces a fechar, em função dessas dificuldades que estão incomodando e sempre dificultando que as subvenções sejam aplicadas. Entendo que é necessário ajustar as legislações para que a subvenção também seja utilizada da forma correta, mas também tendo a necessidade também de atender as crianças, atender a necessidade do município e acho importante um trabalho nesse sentido. O ano passado nós aprovamos uma doação de um terreno para a Sabesp, uma sessão de espaço, e foram colocadas algumas emendas de minha autoria que era para interligar o esgoto na rua Argelpiva, para interligar o esgoto no bairro do Parque da Represa. Eu lembro que o Marquinhos Fiorella também fez uma para o bairro Bela Vista, para interligação de esgoto, e o Duca Zelato no bairro Betel. E até o momento não vi que essas ações foram tomadas, e eu entendo que existe a necessidade de estar fazendo uma cobrança mais firme sobre a Sabesp, após ver como que anda esse projeto, a conclusão desse projeto junto à Prefeitura e se a Sabesp realmente já recebeu esse espaço, já estava na hora, já passou da hora e está resolvendo esses problemas aí no município que está incomodando muita gente e acaba prejudicando também o solo com as fossas que são necessárias. E um último assunto que eu acho importante, também vai ser debatido no fórum, assim como todos os outros, a questão das ciclovias, que se crie um projeto interligando os bairros em Paulínia, para que os ciclistas possam se locomover com segurança e em locais apropriados sem atrapalhar o trânsito, e que nós possamos dar exemplo nessa questão, que eu volto a falar que Paulínia não tem um metro de ciclovia regularizado de acordo com a legislação, enquanto todas as outras cidades têm investido muito nessa área e esse investimento tem o retorno certo, porque retorna em saúde, retorna em qualidade de vida e retorna em segurança para o ciclista, que é uma situação muito importante. Por fim, eu gostaria de dar os parabéns ao Islau, do diretor do Departamento de Bolsa de Estudos e a toda a equipe, que eu tenho recebido várias pessoas no gabinete e tenho elogiado o serviço, que dizem que antes de acontecer a desclassificação eles são chamados para apresentar os documentos necessários que estejam faltando e fazendo as correções que são necessárias dentro do seu processo e só após que todos os documentos, todas as tentativas sejam concluídas que existe a análise da documentação e aí sim se a pessoa está enquadrada ou não na lei para ser dado o parecer final. Então eu gostaria de parabenizar o Islau, essa é uma ação nova que foi permitida através de uma emenda na legislação que o doutor Gustavo Atecola sugeriu e foi aprovada nessa casa e que vem sendo bem executada da forma que a população precisa. Uma boa noite a todos. Vereadora Ângela Duarte com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, autoridades presentes, população. e o pessoal que nos assiste pela internet. Quero abrir a minha fala dando os meus pesados para a família Pietro Bom, pela perda doente, querido não só pela família, mas acho que pela população de Paulínia que vive aqui há anos e conhecia, Paulo Pietro Bom, que foi uma pessoa responsável por vinda de partido político para Paulínia. ele sempre tinha um conselho, ele sempre tinha uma palavra, recebia todos sem nenhuma distinção, sabia fazer a política sem levar para a politicagem e sem levar ao lado pessoal das pessoas. Então, que Deus o abençoe e conforte o coração da família e lhes dê aí bastante força para enfrentar esse luto, essa dor que deve estar sendo bem forte, que só quem perdeu um ente já sabe como é. Também quero fazer coro ao vereador Dr. João Mota a respeito do dia 12 de junho, do dia do combate ao trabalho infantil, pedir também para que os comércios de Paulínia, os comerciantes, a população paulinense, quando se deparem com alguma criança, como foi o caso essa semana, eu me deparei com duas crianças sentadas na porta do banco, de um banco aqui do centro da cidade, e as crianças vendendo guardanapo sentado na porta do banco, que também as instituições, elas comuniquem o conselho tutelar, acionem a polícia, porque é lugar de criança na escola, e a maioria dessas crianças que têm vindo fazer venda no nosso município, elas vêm dos municípios vizinhos, como foi o caso também de duas meninas que estavam vendendo guardanapo no semáforo aqui do Corpo de Bombeiros, que inclusive mentiram a idade, dizendo que já tinha 17 anos, mesmo assim era menor, e na verdade as meninas tinham 11 e 10 anos. Então que a população também ajude, que os comerciantes ajudem, para estar combatendo o trabalho infantil e ajudando o município a levar as crianças para a escola. O trânsito em Paulínia, não só na ponte, está caótico também, a entrada ali para Betel, aquela parte que as pessoas precisam ir de manhã, principalmente nos horários de pico, está inviável, a gente já fez diversas reclamações junto às pessoas, os responsáveis, porque tem parte que pertence ao município, a responsabilidade, tem outras que vêm do Estado, e para ver se a gente consegue solucionar. A ponte, inclusive, no último orçamento, eu fiz uma emenda pedindo para que se desse mais 40 milhões para a construção da ponte, porque no orçamento anterior deixaram 4 milhões para construir a ponte, que 4 milhões não dava nem para, acho que para iniciar a marcação, a demarcação das pontes que precisam ser construídas. Nós estamos, enquanto poder fiscalizatório, cobrando, indo à Secretaria de Obras, acompanhando o processo, vendo quando começa a realmente sair, não só da fala, na ação, então o trabalho dessa Câmara vem sendo feito. A Operação Tapa Buraco, todo mundo já falou, já começou o bairro Bom Retiro, já está sendo privilegiado, inclusive tem uma indicação minha que eu fiz no passado, pedindo para que se fizesse o calçamento naquela região central que divide Coperlotes e Bom Retiro, porque ali os munícipes também não têm por onde andar, eles andam na rua, então que se faça o calçamento. Eu estou pedindo de novo para que seja realizado. Nós tivemos também problemas, não só de ordem, que quando nós falamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós precisamos ter uma maior conscientização, não só no desperdício da água, mas também na preservação, não estar jogando garrafa na rua, saquinhos, entupindo bueiros, porque Paulínia também, quando chove, por falhas de drenagem, muitos lugares alagam e outros, por falta de consciência, acabam ficando entupidos. Eu vi a Secretaria de Obras, o pessoal da Corpus, trabalhando na limpeza desses bueiros, então que nós também se conscientizemos para estar mantendo esses bueiros limpos, estar preservando o meio ambiente, não só nessa questão. Gostaria também de deixar os meus parabéns à Secretaria de Indústria e Comércio, a todos os funcionários, a problemática, como foi levantado aqui pelo vereador Custódio e pelo vereador Danilo, que nós precisamos defender a Petrobras, e dentro dessa defesa da Petrobras, eu tive uma reunião, inclusive, com pessoas que são dirigentes da Petrobras, e elas tinham grande dificuldade em estar pegando mão de obra do município de Paulínia, porque nós não tínhamos um departamento adequado junto à prefeitura para estar fazendo. Então, muitas vezes, eles correram para o Emprega Paulínia de Cosmópolis, porque eles têm um sistema sério para estar trabalhando, e acabou isso prejudicando. O Emprega Paulínia, com a vinda, com o secretário Indú, o Hércules, que, inclusive, é presidente do PRTB, quero deixar aqui meus parabéns, e a Sinara e demais funcionários que têm andado pelas empresas. Agora, o Emprega Paulínia já tem uma equipe lá de oito pessoas para estar atendendo o trabalhador, como foi dito, das oito às 17. Nós já tivemos aí uma triagem, inclusive para empregos na Singenta, e com outras terceirizadas da Petrobras, que o município, a indústria e comércio, já fez esse contato e já está fazendo essa triagem das pessoas que precisam de emprego. A lei do pancadão, nós precisamos começar a valer no município, porque, infelizmente, nosso país mesmo tem uma cultura muito diferente. aqui nós só respeitamos o próximo quando tem uma lei que pune, ou quando deveria ser, na verdade, uma consciência inerente de cada um. Deixar carro em alto som, os bares até de madrugada, em locais onde são indevidas as colocações. Então, peço também a ajuda da fiscalização. Esse fim de semana nós tivemos um problema. No domingo, eu acionei o secretário de Segurança, ele atendeu prontamente, mandou fiscalização na região de São José, onde o som estava muito alto. Várias pessoas me ligaram reclamando, ele mandou e tornou a dizer que a lei do pancadão vai mandar para a Câmara, o executivo vai estar mandando, para ver se nós conseguimos inibir um pouco. E a ajuda da fiscalização. Agora, eu tenho uma coisa, porque vereador também é a sua utilidade pública, e eu fui procurada por três pessoas e um assunto me chamou muito a atenção. Eu até vou até o local, ainda não fui, que é a venda de alguns lotes. E, na venda desses lotes, as pessoas têm citado um protocolo, um número de protocolo. Preocupada com isso, eu fui até a Secretaria de Planejamento, procurei a Secretaria de Obras, procurei até aqui dentro da casa o protocolo que foi feito. Então, é bom que as pessoas tenham consciência que os lotes não podem ser vendidos. Na verdade, o que existe é um protocolo que foi realizado por uma Frente de Defesa dos Direitos e Interesse Popular, solicitando a área da LG para que sejam construídas casas que venham como interesse social da habitação. só que em busca aos registros da área da LG, que era da Fazenda Paraíso, pelo Código de Posturas e pela área, aquela área não atende o interesse social de habitação. É uma área comercial. Isso não foi aprovado. Existe um protocolo na Câmara que foi até pedir para o Rodrigo estar pegando, é o protocolo 903 de 2015. Na verdade, eles fizeram esse protocolo pedindo ainda o uso aqui da tribuna no dia 15 de setembro de 2015 para ver se há uma manifestação de iniciativa popular para estar forçando a doação para a área de interesse social em habitação. Isso ainda não é real, não saiu do papel, não tem aprovação na Prefeitura. Então, que as pessoas que tenham, que vão até essa instituição para estar procurando, não posso afirmar que a orientação da instituição é venda, mas eu posso afirmar que as três pessoas que me procuraram disseram que é venda e que não existe isso ainda. E o pior, o que chamou muita atenção, é que tem usado o nome da Câmara e o número de protocolo da Câmara dizendo que já está na Câmara e que já está no Executivo. E nada saiu do papel ainda. Então, por favor, moradores, prestem atenção, procurem o PROCON, tem o PROCON no atendimento das oito às cinco horas na Prefeitura para estar vendo esse contrato para não serem enganados. Por enquanto é só e eu falo na segunda parte. Obrigada. Vereador Zé Coco com a palavra. Boa noite, seu presidente, público presente, senhores secretários, diretores, funcionários desta casa. Gostaria de cumprimentar, hoje nos está visitando na nossa Casa de Leis, meu amigo Roberto Carneiro, ex-assessor da Câmara de Diadema, vem hoje nos honrar e veio prestigiar a nossa sessão. Também gostaria, seu presidente, de iniciar minha fala com muita tristeza, de Paulínia, perdeu um grande amigo, a qual conheci há mais de 31 anos, o senhor Paulo Douglas Prieto Obon, foi secretário do governo passado, foi presidente da PAI, sua esposa também foi presidente da PAI, um homem íntegro, um homem que trabalhou a vida toda pela nossa cidade, pela nossa população. Paulínia se entristeceu nesta última semana, também perdi um grande amigo, o meu amigo Antônio Carlos Souza, uma amizade de 28 anos. Então, me sinto muito triste esses dias por ter perdido meus amigos e, infelizmente, a vida é assim mesmo, ninguém fica para a semente. Também, seu presidente, gostaria de deixar registrado e cobrar do executivo que o executivo, sem a licença ambiental, não se faz a ponte. Cobrar o empenho do executivo para que consiga obter a licença ambiental, porque sem a licença não se faz, e essa licença deve demorar no mínimo seis meses para conseguir. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui nessa casa esse pedido. Então, por hora é só. Gostaria de dizer uma boa noite a todos. Muito obrigado, seu presidente. Presidente. Passaremos agora a segunda parte de ordem do dia. Segundo a discursão do projeto de lei número 18 barra 15 do executivo que dispõe sobre a denominação de prédio público pareceres número 45 da Comissão de Justiça, 49 da Comissão de Finanças e 53 da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de lei número 18 barra 15 do executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Segundo a discursão do projeto de lei número 19 barra 15 do executivo que denomina desembagador Alberto José Queiroz Teles de Camargo Aranha, via pública do município de Paulínia, pareceres número 46 da Comissão de Justiça, número 50 da Comissão de Finanças e 54 da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de lei número 19 barra 15 do executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. segundo a discursão do projeto de lei número 20 barra 15 do vereador Gustavo Iatecola que declara de utilidade pública o Lions Club de Paulínia, pareceres número 47 da Comissão de Justiça, número 51 da Comissão de Finanças e número 55 da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de lei número 20 barra 15 do vereador Dr. Gustavo Iatecola está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Pois não, vereador Dr. Fábio. Presidente, apenas de maneira bem breve, já que eu fiquei de fazer os comentários mais aprofundados na data de hoje. Primeiro aí, parabenizar o Dr. Gustavo Iatecola. O Lions Club é internacionalmente conhecido como referência de uma série de serviços prestados. E quem tiver a oportunidade de entrar no site do Lions, eu faço questão de ler porque é muito bacana, fala assim, ó. Quem são os leões? Os leões atendem as necessidades das comunidades locais e do mundo. Agora vejam os números, senhores. Nossos mais de 1,35 milhão de associados em 206 países e regiões geográficas. São muito diferentes em diversos aspectos. Mas todos nós acreditamos no mesmo ideal. E aí fala assim, ó, a comunidade é o que fazemos dela. Eu acredito muito nisso. Na verdade, muitas vezes a população acaba aguardando tudo do serviço público. E acaba esquecendo que tem uma força fora do comum. E o Lions, como outras inúmeras entidades do mesmo segmento, fazem um trabalho, como foi visto aqui no site deles, no mundo inteiro em excelência. Aqui em Paulina eles têm um trabalho maravilhoso no que se refere a recém-nascido, a enxoval e mais uma série de outras iniciativas que eles têm junto à sociedade. Então, eu parabenizo o doutor Gustavo pela iniciativa. Me sinto honrado por votar favoravelmente, então, a esse projeto de lei favorável à Lions Clube de Paulina. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Ângela. Presidente, também vou falar, porque eu fui tão repreendida na parte da legalidade uma vez que eu fiquei quietinha na primeira votação e deixei agora para a parte do mérito. Quero dar os parabéns ao vereador doutor Gustavo Iatecola pela iniciativa. Quero dizer também que eu me sinto muito honrada de estar aqui votando favorável à utilidade pública do Lions e dizer assim, que não só no trabalho social desenvolvido, numa prestação de serviço à comunidade, de uma forma, sem estar com a ajuda do poder executivo, sem estar com apoio, hoje, hoje, a Secretaria de Promoção Social, inclusive, fará um trabalho em parceria com o Lions, com o Rotary, com outras entidades que prestam serviços de relevante interesse social no município, como é o caso do enxoval, como é o caso de recuperação de outras pessoas, como é o caso de doação de imóveis, como é o caso de palestras. Então, deixo aqui os meus parabéns ao Lions, meus parabéns às pessoas que disponibilizam do seu tempo, que disponibilizam da sua vontade e praticam esse bem à comunidade, e sem fazer alarde, porque a gente não vê aí o Lions falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele vai direto e opera na comunidade e faz um trabalho que é inquestionável. Então, fica aqui os meus parabéns ao vereador, meus parabéns à instituição e a todas as pessoas que lá estão e tem o meu apoio desde já. Vereador, doutor Gustavo, com a palavra. Presidente, eu já tinha falado sobre a instituição na sessão passada, mas, como foi lembrado por alguns colegas, gostaria apenas de reforçar que me sinto honrado e prazer de estar podendo transformar o Lions Clube de Paulínia em uma... em uma... agora fugiu a palavra... em uma estidade pública, e dizer que realmente foi comentado pela colega, eles não aparecem, mas eles fazem muito pela nossa comunidade, e o maior prazer deles é poder servir. tanto a questão do curso de gestantes, que acontece lá na UBS Monte Alegre, em conjunto com a Secretaria de Saúde, e onde são entregues os kits, os enxoval para essas gestantes. E também a questão da campanha das visões que eles fazem nas escolas, para ajudar as crianças aí que necessitam do seu óculos. É isso que eu teria a dizer. Uma boa noite a todos. O projeto, então, está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador e presidente Sando Caprino. Segunda discursão do projeto de lei número 21, barra 15, dos vereadores Tigo Ilha Paz e Dilcinho Rodrigues, que dispõem sobre a obrigatoriedade e monitoramento de odores e sua divulgação no município de Paulínia e da outras providências, pareceres número 48, da Comissão de Justiça, número 52, da Comissão de Finanças e 56, da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de lei número 21, barra 15, do vereador Tigo Ilha e do vereador Edilcinho, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Sandro Caprino. Primeira discursão de lei, projeto de lei número 24, barra 2015, do vereador Dr. João Mota, que dispõe sobre a criação da semana de castração de cães e gatos abandonados no município de Paulínia, pareceres número 57, da Comissão de Justiça, favorável. Projeto de lei número 24, barra 15, do vereador Dr. João Mota, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Sandro Caprino. Primeira discursão do projeto de resolução número 4, barra 2015, do vereador Dr. João Mota, que institui o título de professor do ano no âmbito da Câmara Municipal de Paulínia e da outras providências, pareceres número 58, da Comissão de Justiça, favoráveis. O projeto de resolução número 4, 2015, do vereador Dr. João Mota, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Sandro Caprino. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. 285, do vereador Marquinho da Bola. Só um minutinho, vereador. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. A palavra ao vereador Adilcinho. Presidente, gostaria que colocasse em votação a leitura e a votação dos requerimentos e das moções em bloco, por favor. O pedido do vereador Adilcinho está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O pedido do vereador Adilcinho foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Sandro Caprino. 285, do vereador Marquinhos da Bola. Requer informações ao Executivo sobre a limpeza e reforma no alambrado da EMEI. Neuza Aparecida Ferreira Caron, bairro Jardim Planalto, conforme a indicação número 84, 2015. 288, do vereador Adilcinho Rodrigues, requer informações ao Executivo sobre a indicação número 850, barra 13, que solicitou melhoria no bairro Monte Alegre, 4. 290, do vereador Adilcinho Rodrigues, requer informações ao Executivo sobre a indicação número 903, barra 13, que solicitou a melhoria no bairro São José. 291, da vereadora Ângela Duarte, requer informações ao Executivo quanto à implantação de equipamento eletrônico de controle de velocidade na Avenida Paulista, nas imediações do Colégio Cosmo. 292, da vereadora Ângela Duarte, requer informações ao Executivo quanto à faixa de pedestre das imediações da Escola Municipal Nelson Aranha Neto, no bairro Bom Retiro. 293, da vereadora Ângela Duarte, requer informações ao Executivo quanto à iluminação e manutenção da Praça da Bíblia. 294, da vereadora Ângela Duarte, requer informações ao Executivo por intermédio da Secretaria de Obras quanto à reforma da Praça José Pavan. 295, da vereadora Ângela Duarte, requer informações ao Executivo quanto à troca de caixa d'água da EMEI Leonor Jacinto de Campos Petro Bom. 296, do vereador Zé Coco, requer informações ao Executivo sobre o funcionamento incorreto do telefone útil 192, pronto-socorro. 298, do vereador Marquinho Fiorella, requer informações ao Executivo quanto à indicação nº 810, barra 2014, que sugeriu a colocação de placas de alerta quanto à travessia de pedestre na Avenida dos Expedicionários, próximo ao Ginásio de Esportes, próximo ao Ginásio de Esporte Itália, Botasso Calegares. 299, do vereador Marquinho Fiorella, requer informações ao Executivo quanto à indicação nº 548, barra 2014, que sugeriu programa de incentivo com isenção do ITBI para regularização dos imóveis do loteamento alto de Pinheiros. 309, do vereador Marquinho Fiorella, requer informações ao Executivo quanto à indicação nº 644, barra 2014, que propõe a sinalização de solo, placas, ruas do Residencial Pazete. 309, do vereador Marquinho Fiorella, requer informações ao Executivo quanto à indicação nº 589, barra 2014, que sugeriu a construção de uma central de segurança em um dos bairros da região oeste da cidade. 309, do vereador Flávio Xavier, requer informações ao Executivo sobre o cronograma da obra de construção do prédio do Senai em nosso município. 309, do vereador Custódio Campos, requer informações ao Executivo sobre os cursos de preparação para vestibular, qualificação e formação profissional oferecido através de parcerias entre Governo Federal, Governo Estadual e Municipal. Pronatec, 306, do vereador Fábio Valadão, requer informações ao Executivo sobre a precariedade de iluminação pública nas vias do município. 307, do vereador Fábio Valadão, requer informações ao Executivo sobre o requerimento de nº 266, barra 14, a respeito das piscinas do Ginásio de Esportes Vicente Amate, que estão desativadas. 309, do vereador Danilo Barros, requer informações ao Executivo, quanto ao estudo a ser realizado para implantação de Bolsa Educação para pós-graduação, conforme a indicação nº 13, barra 2013, deste mesmo vereador. 310, do vereador Danilo Barros, requer informações ao Executivo, quanto à instalação de corrimão central para a escada na Praça da Avenida José Paulino, em frente ao nº 1030, conforme a indicação nº 1026, barra 13, deste vereador. 311, do vereador Tio Guilha Paz, requer informações ao Executivo sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 3.394, de 5 de setembro de 2014, que dispõe sobre o financiamento público municipal do terceiro módulo do Residencial Pazete, bem como um balanço dos pagamentos das parcelas efetuados pelos proprietários dos imóveis no período de novembro de 2014, até a data em que este requerimento for respondido pela Municipalidade. 312, do vereador Ducas Zelato, requer informações ao Executivo, quanto ao prazo de reabertura do Zoológico Municipal Armando Miller. Os requerimentos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade, com a ausência do vereador Sandro Caprino. Discussão única e votação das seguintes moções. 27, do vereador Zé Coco, congratula-se com a paróquia Sagrado Coração de Jesus, pelo início das festividades em louvor ao padroeiro de Paulínia. 28, do vereador Danilo Barros, congratulando-se com Luiz Gustavo de Mello, pelo primeiro lugar na categoria Superpesado, faixa roxa, no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. As moções estão em discussão. Com a palavra o vereador Danilo Barros. Mais uma vez, cumprimentar os nobres vereadores, público que ainda se encontra presente, cumprimentar principalmente aqui o nosso amigo Luiz Gustavo de Mello, e a sua digníssima esposa, a senhora Dalva dos Santos, ficou até agora aí para ouvir essa moção. O Luiz Gustavo, ele iniciou a sua vida de artes marciais aos sete anos, né, Gustavo? E há cinco anos atrás se especializou no Jiu-Jitsu, em 2010, e de lá para cá, conforme a gente diz lá no Jiu-Jitsu, vem passando o carro em todo mundo, né? Olhando assim para ele, assim, as pessoas podem não dar muita coisa, mas na hora que vai encarar o menino, uma forma de brincadeira, Gustavo, a gente sabe sua dedicação nos treinos, eu que acompanhei você ali, ele é atleta da Blaster Team, aqui em Paulínia, o professor Leandro Moura, que recebeu já um título, a medalha 28 de fevereiro aqui na nossa cidade. A gente vê a dedicação dele, o apoio do seu filhinho, o apoio da sua esposa, um cara dedicado, disciplinado. Hoje o Gustavo é um atleta federado, né, Gustavo? Graduado na faixa roxa. Então tem toda a nossa admiração, foi campeão de 2010 para cá, você vê aí mais de quatro, cinco títulos por ano, até no campeonato de Abu Dhabi, lá, se não me engano, né? Aqueles países bonitos lá, ele conseguiu o terceiro lugar e representou bastante a cidade aqui, vou corrigir aqui o nome da cidade, Abu Dhabi, no Mundial de Abu Dhabi, na categoria ele foi terceiro lugar. Então é uma honra para nós, viu, Gustavo, ter você aqui e fazer essa moção, e por essa dedicação que você tem ao esporte, é um exemplo para muitos jovens ali da academia, principalmente. Então levo o meu abraço e todo o meu aplauso para você aí, tá bom? Obrigado pela presença aqui na sessão, meu amigo. Vereador Dr. Gustavo, com a palavra. Boa noite, presidente. Queria parabenizar o vereador Danilo pela moção. Parabéns aí ao Gustavo, meu xará, não é, Gustavo? Muito importante essa questão do esporte, que você continue se dedicando, cada vez mais, se traga aí cada vez mais título para a nossa cidade, que é um orgulho para nós de Paulínia, ter aí paulinenses trazendo o título e levando o nome da nossa cidade para fora do município. Parabéns, continue sua jornada aí e pode contar conosco aqui. Grande abraço. Vereador Dr. Fábio Valadão. Senhor presidente, companheiros vereadores, também de maneira bem breve, parabenizar os dois vereadores, companheiro Zé Coco, em relação à moção da paróquia Sagrada, o Coração de Jesus, uma festa sempre muito bacana, muito movimentada, muito querida por toda a comunidade, e também ao atleta, Luiz Gustavo. Deus continue abençoando, que você continue prosperando no esporte. Sabe que eu me decidi, e aí coloquei, já treinei judô, já treinei jiu-jitsu, já treinei capoeira, e agora não estou treinando nada, estou numa vida sedentária mais ou menos. E eu me decidi que eu ia começar a fazer uma caminhada, uma corridinha, para correr duas corridas de 5 quilômetros, e eu comecei hoje. E só não está doendo a orelha, o resto está doendo tudo. Então, mais ainda, eu parabenizo vocês, atletas de alto rendimento. Não é fácil ser atleta de jiu-jitsu, porque tem muita gente boa no país. Então, se você está se destacando, com certeza você é um atleta especial. Parabéns. Vereador Marquinho da Bola, com a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, companheira vereadora Ângela Duarte, todo o público presente, também cumprimentar meu companheiro vereador Danilo Barros, aqui pela moção, com o grande esportista Luiz Gustavo, grande campeão, e dizer que eu, como paulineiro, me sinto muito honrado, orgulhoso de ter um campeão brasileiro de jiu-jitsu. Acredito que, para ele conquistar esse título, deve ter suado muito, e deve ter ultrapassado muitos obstáculos, não só nos treinamentos, mas também de toda dificuldade de logística, de viagem, e dos adversários que deve ter pego pela frente. Então, parabéns, me sinto muito feliz, e espero que, no futuro próximo, ele conquiste outros títulos aqui, para ele, claro e evidente, para a modalidade do qual ele luta, alguma academia que seja, não sei se representa alguma academia, mas por ele mesmo, pela família também, que, com certeza, deve ter dado todo o apoio também. Nós sabemos, para se chegar, para disputar, para competir, e se agrar campeão, então, como eu falei, não foi uma tarefa fácil, mas é assim mesmo, toda conquista, ela precisa ser passada por dificuldades. Então, parabéns ao nosso campeão. Vereador Flávio Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar também e parabenizar o vereador Danilo Barro pela moção, em especial, o meu amigo e companheiro Gustavo. Parabéns pelas conquistas, Gustavo. Eu sei o quanto você batalha, e também a Dalvinha, pelo quanto, a Dalvinha e o teu menino, o Gui, o quanto trabalham, o quanto batalham para te dar esse suporte e te dar todo o apoio de família. Parabéns mesmo, Gustavo. Vereador Chegou e La Paz. Senhor presidente, novos colegas, gostaria de parabenizar o vereador Danilo, ao vereador Zé Cuco pelas moções, em especial ao Gustavo, um atleta aí, um trabalhador, eu lembro dele desde a época ainda dos Jogos Trabalhadores, quando era aquela pessoa dedicada à empresa Orça, e hoje aí se destacando, pelo município e também nacional. Então, parabéns ao vereador Danilo, parabéns ao Gustavo, mantém-se aí na sua luta. Valeu? Muito obrigado, presidente. A todos, boa noite. Vereador, doutor João Mota, vereador João Mota, com a palavra, desculpa. Também quero dar os parabéns para o vereador Danilo, os parabéns para o Gustavo ali, para o seu esforço. E, Gustavo, quero que Deus continue dando saúde para você, para você representar a Paulínia sempre. Deus te abençoe, tá? Vereador Zé Cuco, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, público que está nos assistindo em tempo real pela internet, gostaria de parabenizar o vereador Danilo Barros, também parabenizar o Gustavo, boa sorte, que Deus continue te iluminando e abençoando você e sua família. Também gostaria de deixar registrado os parabéns ao padre Paulo César pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo junto das paróquias do nosso município. Está aí para todos nós ver o trabalho fantástico da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Em nome dele, cumprimento a todos os padres e parabenizo pela quermesse que iniciou agora, uma quermesse fantástica, que vem trazendo bastante entendimento e alegria para o nosso munícipe. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Vereadora Ângela Duarte, com a palavra. Quero deixar os meus parabéns aos vereadores Zé Cuco e Danilo pelas moções e quero deixar meus parabéns ao Gustavo, pai de família, trabalhador, que se mantém como campeão nessa categoria de jiu-jitsu, com o patrocínio próprio, Gustavo. Muita dificuldade, às vezes, para sair de Paulínia, reunir todo mundo, para levar para campeonato, e a sua persistência, a sua luta, a ajuda da Dalvinha, carinhosamente Dalvinha, às vezes deixa o Gui para estar fazendo, então, meus parabéns, obrigada por nos dar esse orgulho de ter mais um campeão, mais um atleta paulinense que não desiste, apesar da dificuldade. Meus parabéns, viu? Vereador Edil, sim, com a palavra. Parabenizar o vereador Zé Cuco, pela moção que fez a paróquia Sagrado Coração de Jesus, paróquia onde eu cresci, e assisti as missas do padre Antônio, saudoso, e um dos padres, acho que mais queridos, que passou por Paulínia, até pelo tempo que ele ficou, e agora a paróquia vem sendo conduzida pelo padre Paulo, que também faz um excelente trabalho e essa festividade em louvor ao padroeiro, acho que é a maior quermesse que Paulínia tem, e também a maior e a mais completa, e nós encontramos lá bastante gente da população realmente paulinense antiga. Queria parabenizar o vereador Danilo Barros, e dar os parabéns ao homenageado, ao Luiz Gustavo, sabemos quanto é difícil participar de um campeonato, participar dos campeonatos sem o apoio da prefeitura, sem o apoio de ninguém, e custeando seus gastos, imagino a necessidade que existe da união da família, todo o apoio da esposa, do filho, apesar de pequeno, também tem que estar apoiando o pai para poder seguir nessa luta aí, que não é fácil não. No Brasil, trabalhar e ser atleta não é uma situação muito comum, porque é muito difícil conseguir manter essa situação. E você conseguiu, foi campeão, e tenho certeza que esse título vai recompensar todas as dificuldades que você teve até chegar nesse campeonato brasileiro, até chegar à final, e vai trazer, vai abrir as portas para outras conquistas também. Então, parabéns, boa sorte, sucesso nos próximos campeonatos aí. Doutor Fábio, com a palavra. Senhor presidente, apenas quebrando um pouquinho o protocolo, eu estava tentando também um contato por telefone, e aí os colegas também fizeram algumas reivindicações de Ossinho sobre ciclovia, sobre o movimento do trânsito. Está quase que confirmado uma reunião também para a mesma quinta-feira, a partir das 11h30, com o secretário de Transportes. Como eu ainda não consegui esse agendamento, eu não quero cravar ainda, faço isso com vocês amanhã de manhã, então, se der tudo certo, ficaremos então, fica estendido o convite. Reunião com o doutor Marcelo, secretário de Obras, às 10h, e reunião com o COTE, secretário de Transportes, às 11h30. E concluindo, deixar aqui um abraço a todo mundo que está na internet, o pessoal que está por aqui ainda, e deixar um beijo muito especial aqui com a dona Olga Bibi, que veio aqui nos prestigiar, primeira vez que eu vejo ela aqui pelo plenário. Então, um beijão, dona Olga, ficar com Deus. Obrigado, senhor presidente, obrigado, companheiros, boa noite. Vereadora Ângela. Presidente, eu vou aproveitar a quebra de protocolo para deixar informado também que no dia 1º, dia 2 de junho, foi feita capacitação com as entidades, os funcionários da prefeitura, sob o marco regulatório das entidades, como vai funcionar fomento e participação. E também foram realizadas várias reuniões na Secretaria de Promoção Social. Então, só para deixar avisado que já foi realizada, mas tornar, reforçar com o líder de governo para que peça alguma coisa mais ampla dentro da Câmara Municipal. Está bom? Rapidamente, eu gostaria aqui de pedir autorização dos vereadores para parabenizar o vereador Zé Coco pela moção e também o vereador Danilo Barros pela moção de congrueração à paróquia Sagrado Coração de Jesus pelo início das festividades. E estender essa moção às pessoas que fazem acontecer essas festividades. Cumprimentar todas essas pessoas, em especial a minha mãe, Fátima, que desde sábado eu não consigo falar com ela, porque está agarrada lá na festa junto com o povo, fazendo com que essa festa aconteça. Então, em nome dela, um abraço e parabéns a todos aí. Parabéns, vereador. E o Gu, não tem nem o que falar dele, né, Gustavão? Fera mesmo, campeão, já conheço a longa data, desde a época da República, lá do João Aranha, sei do seu empenho, do seu trabalho, e ninguém, principalmente no seu caso, casado com uma mulher maravilhosa, ninguém chega campeão se não tem uma grande mulher do lado, para dar apoio, para dar força e para incentivar. Pauline, orgulhoso de você por ter nascido mais um campeão paulinense e ainda mais desbravador igual você, com recurso próprio, correndo atrás. Não tenha dúvida, essa Câmara toda orgulhosa de você, parabéns ao Danilo por ter feito essa moção, por ter lembrado. Fica aqui as nossas congratulações. Obrigado pela presença sua e da sua esposa aqui, viu? aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Sandro Caprino. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência, número 286, do vereador Marquinho da Bola, pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Lopes e do senhor Josmar Pereira Santos. Número 287, do vereador doutor João Mota, pelo falecimento das senhoras Sônia Aparecida de Souza, Véria da Silva Luiz, Josefa Maria da Anunciação e dos senhores Manoel Correia Ferreira, Paula Almeida de Lima e Jesuíno Argentin. Número 297, do vereador Zé Coco, pelo falecimento dos senhores Antônio Carlos de Souza e Jesuíno Argentin. Número 302, de minha autoria, pelo falecimento do senhor Jesuíno Argentin. Número 305, do vereador Custódio Campos, pelo falecimento das senhoras Jennifer A. Estefani Tereza Padovani, do senhor Jesuíno Argentin. E número 308, do vereador doutor Fábio Valadão, pelo senhor João Henrique Gabriel. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da 11ª sessão ordinária no dia 23 de junho, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina esterra os trabalhos desta sessão. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que nos assistem pela internet. porque não se esqueça do verso do Como se esqueça de tudo, o caminho tem o processo que é com o